Música Eu me sei, não quero acreditar Eu falo, não peço, não me faça por essa Eu não quero dizer, nem quero acreditar Sente nós a ver, o que eu não me demarei O meu eu primeiro, quem está ao seu lado Gostaria, a beleza do que eu queria Eu disse o seu nome, eu não vou morrer Pensa o que, eu não vou lembrar Eu falo, eu falo Não há nada de novo, ainda somos iguais Então, nós somos iguais Você diz não saber, o que eu vou pedir errado E o meu eu primeiro, quem está ao seu lado Gostaria, a beleza do que eu queria Eu disse o seu nome, não é Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL